Bom dia, eu me chamo Tainara Sofia, sou graduanda do curso de Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Amazonas e tive como título do meu trabalho Diversidade de Assembleias de Peixes em Igarapés da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas, Brasil. A bacia amazônica apresenta uma complexa e densa rede de pequenos riachos denominados regionalmente como Igarapés. Esses Igarapés são caracterizados pelo leito delimitado, correnteza relativamente acentuada e baixa temperatura da água. Atualmente, sabe-se que existe cerca de 1.165 espécies de peixes na bacia do Rio Negro e mais da metade desse valor é composto por indivíduos de pequeno porte. Os Igarapés abrigam uma fauna de peixes diversificada e ainda pouco conhecida, a qual mantém uma íntima associação com a floresta, responsável pelo aporte de material orgânico, garantindo alimento e abrigo para a ictiofauna. Com isso, o objetivo do trabalho foi identificar e avaliar a diversidade das Assembleias de Peixes em Igarapés localizados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. As coletas foram realizadas no município de Manaus, no estado do Amazonas, em 13 Igarapés da RDS do Tupé, no mês de janeiro de 2020. Essa aqui é a nossa autorização do Comitê de Ética Animal para a realização da atividade. Os indivíduos foram coletados utilizando peneiras, rapichéis e redes de cerco. Após a despesca, os peixes foram sacrificados através de choque térmico e, assim, foi possível ser feita a sua identificação, com a ajuda de chaves taxonômicas e especialistas. Posteriormente, eles foram pesados, aferindo valores em gramas, e medidos, aferindo valores em centímetros. E, por último, eles foram depositados na coleção regional ictiológica da UFAM. As estimativas ecológicas foram determinadas através da abundância absoluta, que representa o número total de indivíduos coletados, a riqueza, que representa o número total de espécies coletadas, o índice de chenowina, ou diversidade de chenowina, que estima a diversidade de espécies em um ambiente, a equitabilidade, que mostra se há ou não uma uniformidade na distribuição das espécies nos ambientes, e o índice de Berger Park, que mostra se houve ou não a dominância de uma espécie no ambiente. Vale lembrar que todos esses cálculos foram realizados utilizando o software PAST versão 3.19. Com isso, foram coletados 95 indivíduos distribuídos em 4 ordens, pertencentes a 10 famílias de 13 gêneros e 16 espécies. A ordem dos caraciformes foi a ordem mais abundante em número de indivíduos, e em pesquisas realizadas sobre a variação temporal na composição da ictiofauna do lago e garapés da RDS do Tupé, Beltrão e Soares, 2019, encontraram uma grande abundância absoluta e riqueza de indivíduos pertencentes à ordem dos caraciformes. Isso está certamente relacionado com as características evolutivas da região amazônica, e com o fato desta ter demografia baixa, permitindo que as regiões lacustres sejam menos impactadas e permaneçam com muito da sua atividade. As famílias Curimatire e Caracire foram as mais abundantes em número de indivíduos, e esses resultados são semelhantes a outros trabalhos realizados em garapés da Amazônia Central, como o de Pereira, 2019, onde também foi possível observar que os maiores valores de indivíduos coletados em todos os períodos pertenciam respectivamente às famílias pertencentes desses indivíduos. As espécies mais abundantes foram Curimatops eveline, Emigramos coeroleus e Cilodos punctatus. Esse resultado corrobora com o de Rodrigues e colaboradores 2009, que revelou que várias espécies desse gênero vivem associadas a bancos de folheiros submersos em garapés de água preta e são encontrados em sua grande maioria em territórios muito pequenos, restritos a sítios rasos e marginais. Os valores de diversidade de chenowina encontrados no trabalho foram superiores ao encontrado por Beltrão e colaboradores 2018 em pesquisas realizadas sobre o maior fragmento florestal urbano da Amazônia. A equitatividade, ela revelou uma evidente uniformidade de distribuição entre os indivíduos das espécies coletadas, sendo essa informação reforçada pelo baixo valor de dominância de Berger Park. E com isso, podemos concluir que a ictiofauna dos higuerapés da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé é bem diversificada, sendo esses higuerapés considerados o hábitat-chave de importância vital para a conservação de muitas populações de peixes. Além disso, a pesquisa teve grande importância, pois todos os indivíduos coletados foram depositados na coleção de peixes do Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas, com o volte indo de 453 a 468, contribuindo para futuras pesquisas sobre a ictiofauna de guerapés da Bacia Amazônica. Essas são as nossas referências. E muito obrigada!